Fala flautista, tudo bem? Aqui é o professor Tiago Meira, seja muito bem-vindo para mais um vídeo e hoje eu vou falar com você sobre algo muito importante. Quando eu falo muito importante, é muito importante mesmo. Se você não aprender isso aqui, é muito provável que você vá continuar tocando exatamente do mesmo nível pelo resto da sua vida, porque você não vai aprender o principal alicerce para você conseguir evoluir na flauta. Nós vamos falar sobre a respiração e apoio. Você precisa aprender a respirar do jeito certo. A gente vai fazer um exercício muito simples. Primeiro, eu quero que você saiba o seguinte. A partir de agora, todas as vezes que você for respirar na flauta, você vai encher a sua barriga de ar. Isso se chama respiração abdominal. Eu quero que você respire e enche a barriga de ar. Nada de complicado. Esse é o primeiro ponto da respiração perfeita. Vamos agora para o segundo passo. Você aprendeu a respirar e agora você tem que aprender a soprar. Para soprar, você precisa fazer com que esse ar saia com mais velocidade. E para isso, nós temos que utilizar o apoio. O que é o apoio? O apoio nada mais é do que utilizar a musculatura abdominal fazendo com que o seu ar saia com mais pressão. Um jeito muito fácil de entender é... Sabe quando você vai fazer para alguém... Fica em silêncio, você está fazendo barulho, está trabalhando? Eu quero que você faça esse barulho... E veja o que acontece com o seu abdômen. Você vai ver que ele vai contrair. Por quê? Ele precisa contrair para que ele mande o ar com mais velocidade, para que ele possa fazer esse... É exatamente essa sensação que nós temos que imitar ao tocar flota. Você vai ativar a musculatura abdominal para que esse ar saia com mais pressão. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos lá. Você vai respirar enchendo a barriga de ar, respiração abdominal. Você vai ativar a sua musculatura para que você possa sobrar esse ar com mais velocidade. Simples assim. Vamos fazer um exercício para facilitar esse seu entendimento. O que eu quero que você faça? Eu quero que... Vou pegar meu flota. Quero que a gente pegue a nota dó. Pode ser da segunda oitava ou da terceira oitava, o que for mais fácil para você. E a gente faça alguns exercícios de notas longas. Só que a gente vai fazer de um jeito um pouco diferente. Eu quero que você enche a barriga de ar em um tempo, trave a musculatura abdominal e só depois soca. Você vai respirar, vai travar a musculatura e é aí que você vai soprar, mantendo a musculatura travada, mantendo a musculatura ativa para que você tenha muita velocidade do ar. Por quê? Porque assim você vai mostrar para o seu cérebro exatamente, passo a passo, como você deve respirar do jeito certo. Tudo bem? Muito simples. Enche a barriga de ar, ativa a musculatura e toca a nota longa. Vamos lá fazer junto comigo. Pega a flauta. Presta muita atenção na postura. Você não sabe o que eu estou falando. Procure os nossos vídeos sobre postura. É muito importante. Pega a barriga de ar, ativa a musculatura e toca. Respira, ativa a musculatura e toca. Respira, abdômen, enche a barriga de ar, ativa a musculatura e toca. Esse é o jeito certo de respirar o toca flauta. Você manda o ar para o lugar certo e você ajuda com que esse ar saia de forma muito mais eficiente, muito mais correta, ativando a musculatura. É assim que você tem que fazer para respirar do jeito certo. De novo, enche a barriga de ar, ativa a musculatura e toca. Faça esse exercício muitas vezes. Repita pelo menos 10 vezes cada nota. Para você ter exatamente a noção do que você precisa fazer e para você ensinar no seu cérebro como é o jeito certo de respirar. Se você fizer isso várias vezes, vai chegar um ponto que você vai respirar, ativar a musculatura e tocar a nota. Tudo na mesma hora, automático, você não vai nem precisar pensar. Mas para isso você precisa estudar do jeito certo. De novo, enche a barriga de ar, ativa a musculatura e toca a nota. Faça esse exercício pelo menos 10 vezes cada nota em todas as notas da primeira oitava ou da segunda oitava. Para você realmente se ensinar a tocar do jeito certo. Se você quiser saber mais sobre isso, sobre como respirar do jeito certo, tocar as notas do jeito certo de forma simples e rápida, eu tenho uma surpresa para você. Clica no link aqui embaixo, que tem certeza que você vai gostar. Um grande abraço e bons estudos. Tchau!